Mas algumas coisas assim que eu achei, algumas músicas, essa música aqui, eu acho que essa música vai estourar e não acontecia nada, 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 e outras tantas que eu nunca imaginei que ia acontecer, a música estourava. Tem alguma assim, em específico, você falou assim, jura? Gente, jura por tudo que você quiser. Nunca imaginei, nem o Zé, nunca imaginamos que isso ia ser um sucesso que foi, nunca, nunca. É, realmente, seu parâmetro não serve. Eu não serve, eu não serve, eu não sou bom julgador de música, não sou, não sou, sou um péssimo julgador de música. Se fosse a IR, tava danado. Tava roubado, tava mal, eu não sei julgar, como julgador de música, de valor de música, sou uma porcaria, eu não consigo. E evidências, dizem que é o recorde de todos os carauquês do Brasil, né? Exatamente, foi pra aí que for. Todos os barzinhos tocam evidências. Como que vocês fizeram a evidência, como foi o processo? Mesma coisa, nós juntamos, ah, aí teve um negócio interessante, que o... Deixa eu me lembrar aqui, nós fizemos a primeira parte e a música já tava enorme. Primeiramente, eu chamo da música, eu chamo da letra, tal, não sei o quê. Porque já tava grande. Aí o Zé disse, tá pronto? Eu disse, tava pronto, tá pronto, a primeira parte tava pronto. Também acho. Aliás, pode ser que eu... Mas eu fui pra casa, depois pensando, acho que você tá muito grande, não sei, você tá muito grande. Será que alguém vai cantar, isso? Bom, no dia seguinte o Zé me ligou, eu disse, Paulo, dá pra você passar aqui? Tá, parava ali perto de mim. Tá, claro. Porque eu acho que falta a segunda parte, hein, Darla? Você já achando grande. Eu falei, mas eu vou dizer, isso tá enorme, Zé. Não, 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 essa história não tá completa. Mas tá bom, então vou pra aí. E fizemos a música, se você prestar atenção, ela é enorme. Ela é enorme. Faz um livro. E todo mundo canta de A a Z. Essa é... É inexplicável esse tranço. É inexplicável. Mesmo hoje você não consegue olhar e falar assim, como que isso... Mas acho que você falou certo, porque o Nasceu do Caralquê. O Sucesso. Quer dizer, ela tinha sido gravada antes. É porque as pessoas cantam esse cara o quê? Às vezes em casamento... É uma coisa... Parece que é a história de cada um. Parece que é mesmo, todo mundo vive aquela história. E que combina muito também com o intérprete, né? Coube na canção de maneira perfeita, né? Concorda? Eu ia dizer isso. Você até já se antecipou. Chitãozinho e chororó são fundamentais nessa música. Cantaram bem, passaram emoção. E é de uma tristeza, de uma... E o timbre dele, que é a região, né? Agora, um particular, Clemente, essa música às vezes é sempre uma sertaneja. Eu acho que atribui o fato, dizem que é sertaneja por causa do Chitãozinho e chororó. Ela não era uma música sertaneja. Ela era uma canção de amor. Com a interpretação do Chitãozinho e chororó, é que ela se encaminhou um tanto para o sertanejo. Quando vocês tocavam ali no violão, você não imaginava que poderia ser na voz de um chitãozinho? Não. Nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado nisso. Que loucura, cara. É uma loucura. Você gosta de música, é uma loucura. Eu acho que esse, em execução, talvez seja um dos maiores sucessos da tua carreira, né? Olha, eu acho que eu tenho duas músicas de grande execução. É Samba de Verão. Samba de Verão é porque é mundial, né? É mundial. E no Brasil, evidências.